Ok, para! Abre! Tadá! Mike! Foi um bico de obra, pá! Desculpa ter levado tanto tempo. Sabes que só funciona se não faltar nenhum bocado. Abre! Abre! Talvez a Mato! Напo�ado uma sombra na 2 peira das tiras da rodada, 2 ou 7 de quinto companhia! O que é? 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 Eu acho que estou pensando em mim. Wake up, Jack, isso não é fair! O que é? 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 O que é?